Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas à aula do programa Pré-ENEM 2022. Partiu passar? Olá, vocês estão aqui comigo na aula de Biologia, na área das Ciências, a Natureza e suas Tecnologias. Eu me chamo Helenise Pereira, sou negra, mulher, cabelos crespos, hoje estão presos, estou vestindo a camiseta do programa Pré-ENEM, um casaquinho preto e calça jeans. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco com um quadro branco e dois monitores. Nós temos também as professoras e intérpretes de Libras, a professora Suzana e a professora Lucy Meia. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Bom, hoje vamos ter a aula sobre anatomia vegetal. Nossas queridas e lindas plantas, super importantíssimas para o ecossistema e para o ambiente em geral. Gente, as plantas, o reino plant, especificamente a anatomia vegetal, ela é bem ampla. Então hoje nós vamos focar em tecidos, caule e raiz. E mais ainda o foco relacionado às questões que estão cada vez mais frequentes no ENEM, que estão caindo bastante sobre anatomia vegetal, fisiologia, essas questões assim, estão cada vez mais frequentes. Prova disso é o ENEM anterior, foi a prova do ENEM anterior que caiu muitíssimas questões relacionadas às plantas. Então só para situar aqui evolutivamente, aonde está o reino plant, então a nível de evolução, do mais antigo ao mais recente, o mais antigo mais abaixo, que é o reino monera, depois vai subindo em ordem evolutiva, então surge o reino protista, e depois do reino protista surge então o reino plant, funghi e animália. Então focaremos hoje no reino plant. Bom, o reino plant são seres pluricelulares. Pluricelulares, eles têm mais de uma célula, então eles são visíveis a olho nu. Então não é necessário um microscópio para enxergar um organismo do reino plant. Elas são, esse reino são plantas, são autotróficas, o que quer dizer isso? Que elas produzem o seu próprio alimento através principalmente da fotossíntese, da energia luminosa, e transformam a energia luminosa em alimento, em energia. E também são eucariontes. Eucariontes é uma célula que possui membrana nuclear, tem um núcleo lá bem delimitado, então ela é eucarionte. Bom, esse slide aqui é só para vocês poderem visualizarem todos os grupos que compõem o reino plant. Então vocês podem tirar um print, estudar mais tarde, imprimir, colocar ali na porta do roupeiro, do quarto, no banheiro, para vocês conseguirem memorizar bastante as principais características e os grupos que compõem o reino plant. Então por ordem evolutiva nós temos as briófitas, certo? Foram as primeiras aí a surgirem no reino plant, que são representadas pelos musgos, principalmente as hepáticas e os antóceros. Elas ainda não têm vasos, são avasculares, seu transporte por difusão, enfim, são mais, entre aspas, simples. São bem pequenininhas as briófitas, parecem uns tapetinhos verdes. Depois então surgem as pteridófitas. Aí já surgem então os vasos condutores, que vão ser plantas vasculares, aí elas podem crescer um pouquinho mais. Pelo fato das briófitas não terem esses vasos, elas são pequenininhas. Já as pteridófitas podem crescer um pouquinho mais, porque surgem então os vasos condutores de seiva, mas elas ainda vão depender da água para a reprodução, ainda então vai ser um processo aí de evolução. Então as pteridófitas são representadas pelas samambaias e pelas avencas. Então elas podem ser tanto de pequeno quanto de grande porte. Ainda não possuem semente, flores e frutos. Mas já possuem caule, raiz e folhas. Depois então, por ordem evolutiva, surgem as gimnospermas. Lembrando que as briófitas e as pteridófitas fazem parte de um grupo maior que se chama criptógamas, que são plantas que não possuem semente nem estruturas reprodutoras aparentes, que aparecem. Então nas gimnospermas e nas angiospermas já é outro grupo, que é a fanerógamas. Nas gimnospermas também elas possuem vasos. Então são plantas vasculares, possuem raiz, caule, folhas. Ah, e aqui surgem as sementes, sementes nuas, que a gente costuma falar. A diferença então das gimnospermas para as angiospermas, falar um pouquinho, adiantar um pouquinho as angiospermas. Nas angiospermas as sementes são cobertas pelo fruto. Nas gimnospermas as sementes são nuas. Então ela vai também produzir o pólen, são geralmente plantas de grande porte e as suas representantes principais são os pinheiros, as araucárias, lindas árvores. Depois então por ordem de evolução, a mais recente surgiu então as angiospermas, um sucesso evolutivo. Plantas vasculares, aqui surgiram as flores. E aqui também surgiu a independência da água, na verdade continuou a independência da água para a reprodução, porque surgiu lá nas gimnospermas. Então são as plantas que possuem flores basicamente. Então aqui um exemplo da anatomia de uma flor, que a gente não vai se atentar hoje a essa característica. Então as fanerógamas elas vão ser plantas que possuem sementes e estruturas reprodutoras aparentes, que aparecem e nos encantam também. Bom, célula vegetal. Não posso deixar de mostrar para vocês como é uma célula vegetal. Olha a complexidade de uma célula vegetal. Ela possui muito mais organelas do que uma célula procarionte e do que uma célula eucarionte animal. Ela possui ali a parede celular, possui o vacúolo, possui os cloroplastos. Então tem bastante estrutura e bastante complexa uma célula vegetal. Não vou me atentar também aos nomes das organelas, porque hoje vai ser mais específico para caule, raiz e alguns tecidos. Para eu falar de tecidos, tenho que falar de célula. Por quê? Lembram? De que são formados tecidos? Tecidos é o conjunto de células. Duas ou mais células especializadas em alguma determinada função. É um tecido, forma um tecido. Aqui é um exemplo de tecido vegetal. Então tecido vegetal, ele é composto por três sistemas básicos. Básicos só no nome, né? Então, temos o sistema vascular, que é composto pelo chilema e floema, que está relacionado ali ao transporte dos substâncias na planta. O sistema vascular é envolvido pelo sistema fundamental, que é um sistema, como diz a palavra fundamental, por quê? Porque ele está atuando na estrutura da planta, no preenchimento, também atua na fotossíntese. Então, a estrutura da planta está nesse sistema fundamental. O sistema fundamental é envolvido pelo sistema dérmico. Aqui na imagem, nós temos o sistema vascular. Depois, essa parte aqui, no meio, é o sistema fundamental. E a parte mais externa é o sistema dérmico, que ele vai atuar na proteção da planta, da regulação aí das trocas e tal. Ele está mais externamente no tecido, certo? Então, esse sistema dérmico vai envolver o sistema fundamental. Principais tecidos vegetais. Temos a epiderme vegetal, que reveste todo o corpo da planta. Aqui na epiderme vegetal, nós podemos encontrar os estômatos. Estômatos, vocês vão encontrar bastante esse nomezinho nas provas do Enem. Então, qual a função principal dos estômatos? São as trocas gasosas da planta com o meio ambiente, do meio ambiente para a planta. E também pela transpiração da planta. Ela está presente em toda a planta, mas principalmente nas folhas. Então, ali na imagem, vocês podem ver que é a parte mais externa. Ali é um corte de uma planta. Então, claro que essa imagem foi tirada num microscópio eletrônico. Então, é bem microscópico mesmo. Não dá para enxergar olho nu. Essa imagem foi tirada, então, no microscópio. E vocês podem ver que a parte mais externa é a epiderme. Depois nós temos o parênquima. Que ele é responsável, então, pelo preenchimento, pela realização de fotossíntese e armazenamento de substâncias em algumas plantas. Claro que aqui é um basicão. Aqui foi bem resumido mesmo, porque tem vários tipos de parênquimas. Então, o parênquima, de modo geral, ele é responsável por essas características aqui. Então, nós podemos ver na imagem que é a parte mais anterior ali da planta. Gente, a aula de hoje vai ser bem teórica mesmo, bem conceitual. Por quê? Porque se vocês não souberem essas palavras, se vocês não souberem o que significa tudo isso, lá na prova do Enem, no enunciado, vai aparecer essas palavras aqui. E se vocês não souberem o que elas significam, vai ficar bem mais complicado para você responder a questão, para você pensar, imaginar o que a questão quer. E para você fazer as ligações também. Então, é muito importante vocês saberem o que essas palavras significam. Porque geralmente elas vão aparecer lá na prova, no enunciado, num problema, numa situação problema. Então, o enunciado vai largar essas palavrinhas, vai bolar lá um probleminha, uma situação, para saber a resposta correta. Imagina, está lá, parênquima, parará, parará, parará. Aí, você para no parênquima. Ixi, o que é parênquima? Aí, não consegue resolver mais nada da questão. Daí, vai ficar batendo pino. Então, se você souber o que significa, já é meio caminho andado. Colênquima. Então, essa parte, esse tecido, ele é semelhante ao parênquima. Ele diferencia-se principalmente pela espessura das paredes de suas células. Ela vai dar sustentação às plantas que estão no início do seu desenvolvimento. Então, olha ali na imagem, onde é que fica o esclerênquima. Está coradinho, um pouquinho de uma cor mais forte, um roxo mais forte. Então, essa parte é o esclerênquima. O colênquima. Não, o colênquima não vai estar aqui na imagem. Só vai estar na imagem o esclerênquima mesmo. Aqui é a parte mais roxinha. Vamos para ela, então, já que a gente está falando dela. O esclerênquima é a parte mais roxinha ali, mais na borda. É um tecido mais na borda, então, da planta. O que vai, qual é a função, então, do esclerênquima? É sustentar o corpo da planta adulta. É muito mais existente. Por isso que ela vai sustentar o corpo da planta. Certo? Então, ela é mais existente que o colênquima. E, geralmente, suas células estão mortas na maturidade. Chilema e phloema. Aqui nós temos os vasos condutores. O chilema, então, ele vai apresentar diferentes tipos celulares. E está relacionado com o transporte de substâncias. Principalmente de água e de sais minerais. Aqui também é chamado de seiva bruta. A seiva, então, que as raízes vão absorver ali e vão levar para se espalhar para a planta em geral. Para que lá na folha, na planta, possa ocorrer também a fotossíntese e a planta venha se nutrir. Então, através do chilema que a planta absorve a seiva bruta. E o phloema é o vaso condutor que atua no transporte de substâncias orgânicas. Que é a seiva elaborada. Depois, então, que a planta vai absorver a seiva bruta, ela vai produzir a seiva elaborada. Que vai lá distribuir para a planta através do phloema. Aqui mais específico para vocês, porque o chilema e o phloema também caem bastante na prova do Enem. Então, é bem importante vocês terem em mente as suas características principais, as suas funções principais. O chilema é um vaso que vai ter sentido único. Então, ele vai transportar água e sais minerais. Ele é composto, então, de células mortas, sem parede e é rica em lignina. No phloema, então, vai ocorrer o transporte de água e também de alimento, que é a seiva elaborada, a glicose. E é composto, então, de células vivas, com paredes ricas em poros. E ele não vai ter só um sentido, ele vai ter dois sentidos, ambos os sentidos. Então, aqui é um corte, também, uma fotografia tirada do microscópio, que é ali o chilema, os vasos maiores, mais ao meio, e o phloema ali, mais em azulzinho. São os vasos ali que foi corado, está corado em azul. Temos também o alburno. São vasos lenhosos, recentemente produzidos pelo câmbio. Câmbio é um tecido meristemático que vai dar origem ao aburno e a cerne. Então, o alburno, esses vasos, que estão situados mais próximos do câmbio, e funcionalmente ativos. Então, o alburno, olhe na imagem, essa parte mais amareladinha, no meio, então, ali, um caule, nós vemos um caule, essa parte mais amarelada, mais clarinha do caule, então, é a região chamada alburno. E a cerne é a parte mais interior, olha, na imagem, é a parte mais ao centro, está mais escuro, essa é a parte chamada cerne. Essa parte, esse tecido, ele é mais antigo e mais distante do câmbio. Ele é desprovido de atividade condutora. Passam a exercer uma função mecânica ou de sustentação. Por ele ser mais forte, ele vai, por ter ali várias células mortas, vários resíduos de célula, então, de substâncias, ela vai ser uma parte mais rígida do caule. Grava aí, gente, cai bastante. Cerne é a parte mais rígida do caule, é a parte de mais interesse das madeireiras, que tem o interesse ali da madeira mais rígida, então, elas vão se atentar à parte do cerne da madeira, da planta. Então, temos essas duas partes também no caule ali. Partes da planta. Ai, seria muito legal, né? Se fosse isso, só isso, né? Mas é uma ilusãozinha, essa é a parte fácil da botânica. Ali, a florzinha, o fruto, a folha, o caule, a raiz. Então, essa é a parte basicona, né? Que, claro, se eu for falar de flor, o flor é um universo para desbravar a folha, então, nem se fala. Gente, cada uma dessas estruturas é um universo para desbravar. Então, isso é bem o básico do básico do básico, que é a parte da planta. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre caule e raiz. Raízes, vocês podem ver uma diversidade, então, de formas, de jeitos das raízes, tá? Então, essa parte aqui, essa figura é mais para vocês perceberem como é diverso, então, as raízes. Tipos de raízes, né? Gente, eu estou sem tempo, tá tranquilo? Então, tá. Tipos de raízes. Raízes pivotantes e raízes fasciculadas. Olha na imagem ali, para vocês ir memorizando, e quem tem memória fotográfica, né? É melhor ainda. Olha a raiz pivotante mais à esquerda. Ela tem uma raiz, foca ali na raiz pivotante. Ela tem uma raiz maior, principal, de onde partem as raízes laterais. Então, são características de plantas dicotiledôneas. Exemplo, feijão, café e pê. Então, olha ali a raiz pivotante e a diferença da raiz fasciculada. Na raiz fasciculada, é característica das plantas monocotiledôneas. Elas originam-se de um ponto, olha a imagem. Tem um ponto principal ali, de onde partem várias ramificações. Não tem uma raiz específica de onde partem outras, igual a pivotante. Não, ela vai ter um ponto principal, de onde vai partir várias ramificações mais finas e do mesmo tamanho. Então, olha a diferença. Um exemplo, então, é a cana, milho e a grama. As raízes também sofreram adaptações para ter sucesso no ambiente, claro. As raízes, então, puderam apresentar determinadas especializações que contribuíssem para o seu sucesso evolutivo e para a realização de suas funções. Por exemplo, temos as raízes tuberosas, que a gente conhece mais, que a gente se alimenta bastante. Ali na imagem, nós vemos uma mandioca. Então, essas raízes vão armazenar grande quantidade de substância de reserva, que é o que vai alimentar os seres vivos heterótrofos, especialmente o amido. Temos também as raízes sugadoras, aqui, olha na outra imagem. Elas vão penetrar o tronco de outra planta para retirar a sua seiva. É um parasitismo, né? Um exemplo, então, a erva passarinho e cipó chumbo. Então, essa planta, ela vai sugar a seiva da planta que ela está ali habitando, né? Temos as raízes tubulares, que são achatadas, são árvores lindas, majestosas, né? Essas raízes são achatadas e elas se assemelham a tábuas. Elas possuem como função aumentar a estabilidade da planta, né? Olha na imagem. Depois, nós temos as raízes coras, que vão fixar ali a planta no solo. Vai aumentar a área de absorção também da planta, porque elas são comuns em manguezais e ali as substâncias são bem escassas. Temos as raízes aquáticas, temos as raízes respiratórias, geração, pneumatóforos. Nossa, as raízes crescem rente ao chão. Tá, ó, mostrando para vocês a diversidade. De caule também, tem muita diversidade, tá, gente? Então, temos vários tipos de caule, tronco, ali na imagem à esquerda, que são a maioria das árvores. Temos a haste, que ali na imagem temos a couve, né? O colmo, que é característico do bambu, da cana-de-açúcar também. A estipe, que são árvores compridas, né? Que vai ter folhas lá na pontinha. Rizomas, que crescem de forma ramificada, horizontal. Os tubércules, que também a gente vai se alimentar deles, né? Que são substâncias de reserva energética. Os bulbos, né? Por exemplo, a cebola e o alho. Os aquáticos, que vão estar lá ajudando a planta a boiar, né? A flutuar. Também eles são classificados de acordo com a sua consistência. A herbácea, que é molezinho, frágil, lenhosa, carnosa ou suculenta, né? Que é característica dos cactos. Ah, já chegamos na questão do Enem. Vamos lá. Ficou tudo certo por aí, gente? Tranquilo? Então tá, respira aí que vamos ver se está tranquilo mesmo. Ao longo do processo evolutivo, as adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. O quadro apresenta exemplos de cinco plantas com diferentes características. Então temos o caule carnoso, caule tipo risóforo, raízes perosas, raízes sugadoras, raízes do tipo pineutóforos. Tudo que a gente viu na aula hoje. Qual dessas plantas é adaptadas a ambientes com disponibilidade restrita de água? Gente, quando a planta não tem muita água disponível, o que você faz se não tem muito alimento disponível no mercado? Quando você sabe que não vai ter, vai faltar tal coisa. Você vai lá e corre antes para armazenar. Então essa planta vai ser adaptada para armazenar a água, já que é restrito no ambiente. Então qual dessas plantas é adaptada a guarda-água? Caule carnoso, que são as suculentas, certo? Gente, essas duas questões caíram no Enem, no Enem anterior. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para construção, com resistência mecânica e a degradação, foram analisadas estruturas anatômicas de cinco espécies, conforme o quadro. Gente, quando a gente fala então, vou dar uma aceleradinha que já está acabando o meu tempo, tá? Com resistência mecânica, essa é a palavra-chave. E é bom também, gente, porque na hora do Enem lá vai ter que ser corrido, né? Tem muitas questões. Resistência mecânica, diz respeito a qual tecido aqui foi falado? Lembram que é a parte mais rígida da planta? Já vão lá na parte, pá, resistência mecânica, força, resistência, é o peridermo, esclerenquima, floema, esclerenquima, alburno, cerne, o que será? Qual que tem mais cerne? É aqui, é o número um. Cerne, gente. A cerne é aquela parte bem no interior do tronco, lembra que eu te mostrei que é a parte mais escura do tronco? Aquela parte lá é a mais rígida. Então, a resposta é A. Gente, se ficou alguma dúvida, pode me procurar nas redes sociais, espero que vocês tenham gostado. Beijo, forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri